No alto do Morro Santa Tereza, de onde a visão do estádio da Copa em Porto Alegre é panorâmica, uma ação humanitária mobilizou os moradores das ilas Tronco e Gaúcha. Durante o dia inteiro, houve lazer para os alunos de 13 escolas, distribuição de agasalhos, noções de higiene bucal e atendimento médico gratuito. Com esse tipo de atividade, ofertando diversas áreas médicas para a comunidade, atividades de lazer para as escolas, o Exército, então, associa as atividades da Copa com as suas atividades de natureza social com as ações do Território de Paz, integrando Brigada Militar, Polícia Civil, Exército Nacional. Preocupada com uma alergia, a empregada doméstica Ana Paula Nunes levou a filha recém-nascida na unidade de saúde móvel do Exército. Foi atendida na hora. Uma alergia de recém-nascido mesmo. Nada muito grave, mas é só para cuidar. Ficou satisfeita com o atendimento? Bem satisfeita. Se tiver uma vez por mês, é uma ótima ideia. É a primeira ação cívico-social organizada pelas Forças Armadas no Estado. Ela reuniu 75 militares e 50 brigadianos. Uma união de forças em benefício da comunidade. Articular ações de polícia com ações de prevenção. Ações que possibilitem que a gente dispute o jovem com o crime organizado. Nós temos cursos que dão a esses jovens uma formação institucional. Encaminhamos esses jovens para que eles possam ocupar espaços profissionais e assim organizar a sua vida. A educadora social Karen Pinheiro disse que se esse tipo de ação ocorresse com frequência, a rotina nas vilas seria outra. A ação é de extrema importância, até para que a gente possa estreitar os laços, né? E está proporcionando para as crianças e para toda a comunidade atividades que dificilmente eles têm acesso. Ação é de extrema importância, até para a comunidade atividades que dificilmente eles têm acesso.